Item 32, processo 485003054-2636, homologação da data de entrada em operação comercial da linha de transmissão ASU-2-C2-230KV, em instalações associadas, integrantes do objeto do contrato de concessão anel número 12-2007, relator-diretor Romeu Donizete Rufino. Bom, esse processo é similar àquele outro que eu relatei, desmembramento, aqui é uma, vou fazer um resumo então do relatório e voto, que a fundamentação e a análise é similar. Então aqui diz respeito ao leilão de transmissão 03-2006, em que a CHESF, sagrou-se vencedora do lote F, que diz respeito à linha de transmissão PICUS-TAUA de 230KV e da linha de transmissão Paraíso-ASU-2-Circuito 2, também 230. Essas duas instalações tinham data prevista de entrada em operação em 14 de dezembro de 2008, atrasaram as duas, mas a linha de Paraíso-ASU-2 acabou entrando em operação em 23 de setembro de 2010. Então aí a CHESF solicitou o desmembramento da RAP, por exemplo, do outro processo, e o pagamento dessa parte proporcional da linha de Paraíso-ASU-2, a partir da data de entrada em operação. O processo foi analisado na mesma forma que o anterior relatado por mim, tanto o ENES como a SFE opinaram no sentido de acatar o pleito da concessionária, a SCT elaborou nota técnica ou substanciando essa análise e se posicionando nesse sentido. Então toda a instrução do processo, pelo ENES, SFE e SCT, sugere o acatamento do pleito de desmembramento da RAP e o pagamento desse trecho de Paraíso-ASU-2 a partir da data de entrada em operação. Esse é o resumo do relatório e voto. Eu acho que a Procuradoria já se manifestou naquele outro, é a mesma linha, não é, doutor Márcio? Então passo ao dispositivo. Do exposto com base no documento constante do processo, voto por homologar para fins de direito a parcela proporcional da RAP, a data de 23 de setembro de 2010, como a data de entrada em operação comercial da linha de transmissão. Paraíso-ASU-2, circuito 2, 130 KV, integrante do objeto do contrato de concessão 012-2007-ANEL, celebrado com a CHESF. É a decisão. Ok, discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, se decidiu por homologar para fins de direito a parcela proporcional da RAP, a data de 23 de setembro de 2010, com a data de entrada em operação comercial da linha de transmissão Paraíso-ASU-2, integrante do objeto do contrato de concessão 012-2007, celebrado com a CHESF. Obrigado. Obrigado.